Oi gente, tudo bem? Meu nome é Jaine e tenho um canal no YouTube, Jaine Oliveira Jajá. Lá eu também falo sobre animais que eu adoro, eu acho ele super fofinho, falo sobre beleza, receitinhas de tudo um pouco. E eu também gosto muito do canal Rei das Serpentes, eu acho ele super corajoso, ele se dá super bem com as cobras, ele dá dicas pra nós, né? E é um canal super educativo também, né? Por causa que tipo, ele dá dicas de se a gente encontrar e curiosidades que eu não sabia e que talvez vocês também não saibam. Então, ó, beleza o canal, eu adoro. E aí, Rei das Serpentes, eu vou fazer uma pergunta pra você. Se uma cascavel picar uma criança, quanto tempo ela tem até chegar no hospital? Por causa que a cobra, essa cascavel, ela tem um veneno forte, tudo, e ainda mais numa criança. Então, como seria tudo isso? Explica aí, por causa que eu acho que também outras pessoas têm essa dúvida também. Então, é isso, um beijão e muitos sucessos pra você. Tchau! Ok, minha querida, Jajá, não é isso? Jaine de Oliveira, da cidade de São Paulo, do canal Jajá. Olha, minha querida, muito obrigado por você participar aí do quadro Pergunte ao Rei. E a sua pergunta é relacionada à cobra cascavel, ó, uma serpente que a gente chegou aqui, é, Jajá. Encontramos ela aqui tomando água, esse animal tava aqui se refrescando, tomando um pouco de água. E a gente chegou pra capturar esse animal e vou fazer aí um vídeo, é, explicando aí, Jajá, pra você. Deixa eu colocar ela aqui, pra que o Júnior consiga focar bem essa imagem. Olha, Jajá. As cobras cascaveis, elas têm uma toxina letal. Quando se trata de uma criança, um acidente com uma cobra desse pode se tornar fatal. Porque a criança tem um organismo pequeno. O organismo de uma criança é muito pequeno. Criança e idoso, as imunidades são muito baixas. O que pode causar um acidente gravíssimo sendo picado por uma cascavel. É, eu sempre apresento, em meus vídeos, tô mostrando aí. Ó. Vou botar ela na água pra molhar, porque quando a, a, a cascavel tem. Quanto mais rápido você chegar ao soro antiofílico, que seria mais importante, seria mais, é, mais útil pra cura dessa criança. Porque, só quem vai resolver o problema aí, é o soro antiofílico. Que dificilmente uma criança seja, se envolva num acidente com a cascavel. Se demorar, essa criança pode levar a ser com elas pro resto da vida aí, num acidente, é, com um animal desse pode. Outra coisa, Jajá, que eu vou explicar aí, Jaine, não é isso? É, as cobras cascavels, quando elas são de grande porte, igual essa daqui, esse animal dificilmente vai dar uma investida em um ser humano. Por quê? Porque são animais experientes, são animais que já tem aí mais de 15 anos de idade. E dificilmente um animal desse vai perder o seu veneno, é, pra que não seja em seu alimento. Então, dificilmente um acascavel vai dar uma investida, principalmente em animais de grande porte, ok? Esse vento vai atrapalhar aí, mas a gente vai controlar aqui a situação. Então, respondendo aí a sua pergunta, minha querida, é, sobre um acidente com uma criança, e envolvendo com uma cascavel, já que ela tem uma das toxinas mais potentes aqui na nossa região, no nosso país. Então, fica assim. Quanto mais rápido chegar o soro, é, mais rápido você vai se recuperar. Se chegar a demorar aí seis, sete horas num acidente com um animal desse porte aqui, Jaine, é, é, nas minhas experiências eu tenho quase certeza que uma criança de 10 a 12 anos não vai sobreviver a um acidente com uma cascavel. Ela se passa a mais de seis horas pra ser aplicada o soro, anteofito, o soro imperimune, que vai resolver aí o acidente com um animal desse porte. Jaine da cidade de São Paulo, muito obrigado aí pelo seu carinho, por você ter participado aí do quadro Pergunte ao Rei. E, pode mandar mais vídeo aí, que eu, eu me sinto bem, em responder aí, uma garota linda, uma garota super inteligente, igual a você. Então, Jaine, muito obrigado por você participar aí do quadro Pergunte ao Rei das Serpentes, ok, minha linda? Tá valendo aí, vinho, pode parar. Essa garota linda que vocês viram na foto aí, ela é a Bete Silva, ela também tem aqui um canal no YouTube, e ficou de mandar um vídeo aí, pra o quadro Pergunte ao Rei das Serpentes. Faça isso, manda seu vídeo pra cá, que a gente responde com todo prazer. Bete Silva, da cidade de Cuité, na Paraíba, sinta aí o carinho de Haroldo Bauer, que sou o Rei das Serpentes. Tá valendo, hein, vai lá. Essa morena linda, que eu acabei de mostrar a imagem dela aí, ela tem 15 anos de idade, se chama Carla, e mora na cidade de Jaguaruana, no Ceará, é super fã do Rei das Serpentes. Ficou pra mandar um vídeo aí, pra o quadro Pergunte ao Rei, mas infelizmente o vídeo, até o presente momento não chegou, então ela gostaria de ter seu nome citado em um dos vídeos do Rei. Então, Carlinha de Jaguaruana, sinta aí o carinho do Haroldo Bauer, o Rei das Serpentes. Muito obrigado aí pelo seu carinho, pelo contato que você tem feito aí, pela presença que você tem marcado aí no canal Rei das Serpentes. Só tenho até a agradecer, ok, minha querida? Essa morena linda tem 15 anos de idade, tem também um canal aí no YouTube, tá sempre curtindo os vídeos do Rei e passando um carinho maravilhoso. Então, Carlinha de Jaguaruana, sinta aí o carinho do Haroldo Bauer, o Rei das Serpentes aqui do interior de Pernambuco, ok, minha linda? Tá valendo aí, não pode parar. Hoje nós vem mandando um carinho aí nesse vídeo, pra essas gatas lindas que estão participando aí do quadro Pergunte ao Rei. E, dando continuidade aí, essa linda garota que a gente apresentou aí, ela é a Mariana Aguiar. Ela mora na capital São Luís, no Maranhão. A Mariana Aguiar é super fã do Rei das Serpentes. Deixou bem claro aí no zap do rei que tem pavor de serpente. Olha, Mariana, essa daqui é uma cascavel. É uma das serpentes mais temidas aqui na nossa região. Mas, quando você tem conhecimento com o animal, você perde esse medo. Você cria um respeito pelo animal e aquele medo se transforma em respeito, ok? Letícia de Rondônia, sinta aí o carinho de Haroldo Bauer, o rei das serpentes, ok, minha linda? Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado por você estar sempre presente aí, nos vídeos do rei das serpentes. Essa é uma cobra cascavel. A gente acaba de capturar esse animal aqui tomando uma aguinha e aproveitar para apresentar o vídeo aí respondendo a nossas fãs. Oi, Haroldo! Oi! Aqui tem um vídeo bom, porra, ali, ó! Vamos ver! E aqui dá ruim? O vídeo aqui tá ruim? Não, tá aí tá no sol. Que porra de sol, rapaz. Tá bom, rapaz. A paisagem aqui tá perfeita, ó. Acho que aqui tá bom, todo. Mas tem cascavel aí? Hã? Tem. Aí não tem cascavel aí. Aqui a gente tem cascavel. Não, a gente vai fazer aqui mesmo. Vamos frescar para lá que a gente faz os vídeos aqui mesmo. Vai trocando? Vocês estavam fazendo o que aí? Estavam trocando, era? Tomando banho? Estavam os dois tomando banho, era? Hã? Hã? Se tem dois, dá só um tomando banho, né? E é? Você se liga, seu cachorro safado. Tomando banho mais de um macho uma hora dessa? Hã? Tomando mais de um macho? Hã? Fica esses dois viados tomando banho mais de um macho uma hora dessa aqui no Igarapé. Dá para desconfiar, viu? Ah, pule. Pule. Filma esse viado pulando para aí que ele cai. Pula aí para aí que tu cabe o pescoço. Vai, satanás. Pula aí para tu empurrar o pescoço, enfiar o pescoço nessa barreira aí. Tem sim. A vez que cabe o pescoço. Vai, Guilherme, pula. Tem água não. Tem não, mas pule mesmo. Assim é mola, essa terra é mola. Pule de ponta. Pule na avanceira aí. De ponta pode pular. E vai ser água mais por lá. Pula, bicho, bicho. Ó, não dá nem vinte metros aí dentro de vocês não para na terra aí. Pula e cai e sai bolando. Não quer o pescoço não. Pula. Pula, não posso pular não. Eu já estou meio cansado. Agora pula vocês. Quando eu era novinho, eu pulava isso aí. Eu chegava lá que eu fazia carreira e pulava rodando aí no ar. Caiu em pé. Posso botar isso na pedra aí, ó? Na pedra não. Pula aí vocês de ponta os dois. Pula um montado no outro. Ó, Guilherme, muito na cara com o dedo do clovinho. Sai correndo os dois e pula a barreira aí. Só vê se quebra as pernas quando bate lá embaixo. Vai, dois satanais. Estava tomando bem esses dois frescos aqui, rapaz. Vá, vamos pular ali. Eu não faço aí com o dedo de tudo, eu não pego minha peteca, né? Vai pegar a peteca porque eu quebaçou a cara de murro aí. Pega uma peteca e atira uma pedra nessa direção aí. Eu quero matar você com pedraço de pau aí. Vá. Atire. E ele é filho da peteca. Ok, galera. E aproveitando aqui e mandando mais um alô aí para uma fã que participou aqui dos fãs que interagiram com o rei das serpentes aqui ao passar pelos igarapé da barragem Serrinha. Ela é a Laís aí de Recife. Laís e o seu irmão Hamilton são super fãs do rei das serpentes. Esse pessoal contracenou com a gente aí há 15, 20 dias atrás. A gente fez um vídeo bacana e postamos aí no YouTube e a gente sempre mantém contato. Então, Laís da cidade de Recife, sinta aí o carinho de Haroldo Bauer, o rei das serpentes aqui do interior de Pernambuco. Ok, minha linda? Está valendo aí. É isso aí, galerinha. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro das novidades e dos conteúdos exclusivos do canal. Esse foi mais um belo vídeo feito pelo rei das serpentes, mostrando que é natureza na nossa região. Ok, galera? Vamos aprender aqui com o rei das serpentes, se inscrevendo no canal e agora preenchendo esse quadradinho aqui. Sejam todos bem-vindos. Ok?